No Tag de Volta vamos para mais um vídeo então galera, dessa vez falando de Elias Manuel, o jovem, a joia do Grêmio, jovem promessa, de apenas 19 anos, completados agora dia 30 de novembro, um jogador, eu não sei nem o que falar, espetacular, fenomenal, extra classe, não sei cara, o jogador é um jogador totalmente diferenciado, vocês vão ver o porquê que eu falo disso para vocês, beleza? Mas antes quero mandar aqui um salve e um forte abraço lá para o William que está de aniversário, parabéns irmão, tamo junto, é nóis, e também um salvezão lá para a Rádio Pachola que eu vou estar participando hoje do programa deles, lá no canal deles, Rádio Pachola, às 20 horas, então se vocês estiverem vendo esse vídeo, esse horário, mano vai lá, entra que vocês vão estar acompanhando uma live bem da hora, beleza? E galera, também quero lembrar vocês que querem ganhar uma renda extra trabalhando de casa ou pelo seu celular, mano, a Fute Milionário é o melhor curso aí que ensina vocês a fazerem apostas esportivas de um jeito fácil, rápido, simples, só que com muito estudo, então eles vão te passar tudo, tudo, tudo que vocês têm que fazer, te dão até um passo a passo ali, um copiar e colar para vocês ganharem dinheiro, Cara, só colocando em prática tudo que eles te passam e te ensinam, Fute Milionário é um dos melhores cursos que existe no ramo de apostas esportivas, eu mesmo já estou tirando uma graninha extra só fazendo aí apostas esportivas em alguns jogos, beleza? Vamos para o vídeo então, vamos falar sobre Elias Manuel, vamos tocar esse vídeo, vamos ver o que esse jogador tem de tão especial, tão diferenciado que eu tanto falo para vocês Olha a velocidade desse jogador, olha a força, a garra, a vontade que ele tem, ele é um jogador que lembra muito Tarciso Flecha Negra, que era um jogador do Grêmio E me lembra muito também, um jogador que hoje faz muito sucesso, é um dos melhores jogadores aí da Inter de Milão, um dos melhores da seleção da Bélgica, que é o Lukaku Ele me lembra muito o Lukaku, por quê? O Lukaku é um jogador forte, um jogador rápido e com 19 anos ele já não apresentava ter os seus 18, 19 anos Assim como também o Elias Manuel, que tem seus 19 anos, mas parece um jogador já muito mais experiente Não só pela aparência física e força física, mas também pela maturidade Ele é um jogador que tem o faro de gol, é um jogador que joga na ponta esquerda, mas ele também joga como atacante ali, como centroavante E pode atuar lá pela direita, então cara, ele faz gol de cabeça, ele faz gol chutando de fora da área, chutando dentro da área, se atirando na bola Dando carrinho, voleio, bicicleta, dando tapa, dando dedão Ele é um jogador espetacular, cara, ele tem apenas 19 anos e é um jogador que poderia estar até jogando amanhã contra o São Paulo Seria uma grande revelação aí para o jogo, uma surpresa, uma revelação para o jogo do Copo São Paulo Mas infelizmente o jogador se lesionou, vai ficar 7 semanas fora e espera que ele se recupere muito logo, muito em breve Porque ele vai ser muito bem utilizado aí contra o... contra não, né? Mas vai ser utilizado no gauchão, contra diversos clubes gaúchos E possivelmente ele será um jogador importantíssimo, não só para o gauchão, mas Copa do Brasil Libertadores, que se Deus quiser a gente vai estar lá no que vem de novo E no Brasileirão, ele é um jogador importantíssimo ter na equipe, é um jogador que faz falta ter um cara como ele Eu arrisco a dizer, cara, ele lembra... não lembra, mas ele é melhor, melhor assim na base do que o Yuri Mamute era Lembram do Yuri Mamute? Eu era iludido com o Yuri Mamute Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho muito mais esperança no Elias Manuel do que quando eu tinha lá pelo Lincoln, pelo Yuri Mamute O Elias Manuel, cara, eu vejo um jogador mais decisivo O Yuri Mamute e o Lincoln eram jogadores mais... não digo firulento, mas eram jogadores mais, sabe? Da ginga e tal... já o... são perfis diferentes Já o... o Elias Manuel, cara, é um jogador que tipo assim, ele pega a bola, ele vai para cima, ele aparece, ele se posiciona bem Tem uma boa maturidade, tem boa força física, tem uma boa flexibilidade para fazer gols de várias maneiras Então, acredito que vai ser um jogador que vai agregar e muito ao time do Grêmio E o Grêmio que não me invente de liberar esse jogador para nenhum outro time, hein? Porque esse jogador vai ser muito bem utilizado por nós ano que vem Eu tenho certeza disso, vai ser a nossa revelação Eu quero que vocês comentem sobre isso, sobre esse jogador, o que vocês acharam dele O que vocês acham que ele vai fazer aí pelo Grêmio no ano que vem Se vocês acham que ele vai agregar de fato ou está muito cedo ainda Quero de coração que vocês comentem E galera, não se esqueçam, 20 horas ali vão estar lá na Rádio Pachola Eu vou diretamente no estúdio deles e a gente vai estar resenhando, falando sobre Grêmio e muito mais Então, apareçam lá, 20 horas E cara, chegou na live, comenta, vim pelo Noteg, vim pelo Noteg, comenta lá Fechou? E deixa o like, se inscreve também, não só no meu canal aqui Se você não conheceu, mas também no canal da Rádio Pachola Fechou, cruzada? Um forte abraço então, até o próximo vídeo Tamo junto, falou, fui! Tchau!